Estamos chegando aqui ao final da primeira edição de Versão Largo, 2016, aqui em Alphaville, com meu parça, Fábio Cruz, legal. Estou muito contente pela segunda vez estar realizando esse evento e a troca de experiências que nós tivemos com a turma, acho muito enriquecedor. Cada evento desse, pelo menos na minha visão, é uma chance de nós alimentarmos uma caixa de ferramentas, porque como ele sempre bem coloca, não são dois gurus aqui, gente da lâmpada, nada, são duas pessoas que transmitindo um pouco de bagagem, de conhecimento aí, eu convido, acho que quase uns 30, mais, quase, 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 né? Mas transmitindo um pouco dessa bagagem e alimentando essa bagagem, né? Nós já temos algumas pessoas que trouxeram seus cases, suas dificuldades, muitas dificuldades que às vezes nós nem enfrentamos e isso desafia o que a gente comece a pensar, pô, como é que eu sairia dessa, né? Então, é muito importante para não criar uma acomodação e, de novo, o status de gurus. Não tem gurus, tem pessoas querendo compartilhar conhecimento e receber conhecimento, pelo menos essa é a minha percepção dos dois dias, né? O que você acha? Cara, o mais bacana desse evento que a gente faz do Imerção Ágil, ele vai muito mais além de um treinamento ou de um workshop. A gente realmente traz uma teoria, algumas práticas, algumas dinâmicas, cases nossos, experiências nossas, mas o mais bacana são as discussões em grupo. Então, o pessoal vem, gente, de diversas empresas, diversas funções, papéis, experiências, idades, sexo, né? E trazendo aí, cases, experiências, dúvidas, problemas, questões do dia a dia, coisas reais. Como é que a gente resolve isso, Fábio? Como é que a gente atua dessa maneira, Vitor? E aí a gente enriquece demais o nosso Imerção. A gente tem até, está virando já quase que um hábito aí. A gente atrasa, ou melhor, prolonga o término dos nossos dias do Imerção, uma, às vezes, duas horas, porque o pessoal fica muito provocado a discutir, traz muitas questões e a gente entra nas discussões e aprende muito com eles, troca muita experiência, muito case. Eu acho que isso é, talvez, o que está trazendo o maior sucesso ao Imerção Salagio e o que faz, realmente, desse evento um evento bem diferenciado aí e que eu e o Vitor estamos gostando muito de fazer. E, pelo menos até agora, todas as pessoas que fizeram com a gente e nos deram feedback, foram feedbacks positivos. Então, é muito legal saber que está dando certo e as pessoas estão gostando de participar e a gente está trocando muito de experiência, aprendendo muito com toda essa galera aí que está passando por aqui. Legal. E nesse seu recado, você que ainda não foi, ó, você não sabe que você está perdendo, hein, meu chapa? Vem pra cá. Qual que é o site? www.imersãoagio.com.br Esse ano de 2016, a gente está fazendo um roadshow aí, pelo Brasil todo, diversas capitais, diversas cidades aí que a gente vai levar. Então, visite o site agora, veja qual a cidade mais perto de você e eu e esse cara aqui estamos esperando você aí no próximo Imerção Ágil.